Olá, queridos amigos, nós estamos aqui ao lado da MG 050, em trocamento para Belo Horizonte, País, Goiás e o município de Pimenta, Minas Gerais. Eu vim aqui visitar a loja que nós estávamos já, na verdade, a fábrica que estávamos já negociando a distância para começarmos a pavimentação lá do sítio. Os bloquetes decidimos nós mesmos produzirmos para economizar. Entretanto, vanilha, meia cana, meio fio, blocos, entre outras coisas que são necessárias para uma pavimentação, não teremos condições de produzir, então vamos ter que comprar. A nossa estruturação de pavimentação vai acontecer em pelo menos três etapas principais. A primeira é a produção e a execução do projeto de aleluia termo, onde vai ter uma briga no fundo, etc. A segunda é ponte de terra, a implementação de poucos de louco, meio fio. O terceiro é adicionar o rachão, ou as pedras, os sejos grandes, para poder fazer o escoramento. E aí, areia e, enfim, a terceira etapa, que é o bloquete. Nós acabamos de fechar aqui, nessa primeira etapa, que seria as manilhas de 60, 257 manilhas de 60, 400 meia canas de 40, 20 manilhas de 40 também, 958 unidades de meio fio e mil blocos, para fazer a principal subida aí até o poço, como vocês já acompanhavam, né? Do poço embaixo até a platona onde vai ser a capela e do estúdio até a igreja. Esse primeiro investimento de 64 mil reais vai ser justamente para fazer essa parte. Aí vem os outros passos. Então, se pode ser o desejo de nos ajudar a pavimentar esta área, para facilitar a nossa vida ali, e especialmente ter condições de receber pessoas em um período de inverno, de verão, perdão, porque no inverno não chove, no verão chove. Então, a experiência que tivemos com o Congresso, com o Congresso de Façores de Timbólico, não tem como fazer Congresso no período de chuva. E aqui na nossa região, em Capitólio, acaba que às vezes temos quase seis meses de chuva, então, isso iria limitar muito a oportunidade de pessoas virem até o local. Então, eu acredito que não ficou um valor assim tão exorbitante para esta primeira leva, né, que seria essa infraestrutura térrea, e contamos com o seu apoio. Se vocês puderem, ajude-nos também a divulgar esse vídeo para mais pessoas acompanharem, e espero que, quando vocês forem agora para os nossos congressos de final de ano, nós já tenhamos menos lama e fim já calçadinho. Agradecemos a todos pelo apoio e carinho de vocês pelo nosso trabalho. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos . IAG. Juntos . IAG. Juntos . IAG. Juntos . Amém.